Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo na MTV, todas as terças-feiras estamos aqui às dez e meia em ponto, assim, falando sobre temas absolutamente sensacionais e essenciais. Às vezes são temas, inclusive, não são tão sensacionais. Então vamos ver qual é o de hoje. Até hoje, a indústria do entretenimento não conseguiu se adaptar ao surgimento da internet que acabou de completar 20 anos. Quanto mais tentam barrar os internautas com leis, mais pessoas consomem música, filmes e seriados de TV de graça através de downloads em sites e blogs. A confusão é tanta que a França quer punir o usuário que fizer download ilegal com bloqueio do computador. No Reino Unido, um grupo de artistas se manifestou contra uma lei que processa usuários que baixam música e filmes. No Brasil, o Orkut foi obrigado a fechar a maior comunidade de troca de música por pressão de entidades que representam a indústria fonográfica. Os blogs que fazem legendas também estão na mira da justiça. Apesar de todas as tentativas, os internautas afirmam que o download não é ilegal e já faz parte da cultura, principalmente da juventude. Afinal, é crime baixar música e filmes? Jovem é uma questão de estado de espírito. Então, você é jovem é uma coisa linda, porque a juventude é só se assumir, é sair do armário da juventude, da jovialidade. Bem, nós estamos num tema super complexo, né? Nós estamos com uma mesa absolutamente técnica hoje. E eu vou começar de uma forma ou de outra, como eu sempre vou pensar da esquerda para a direita, porque eu sou um cara... Eu acho que eu tenho um toque, assim, eu tenho que estar organizadinho. Então, Sérgio Amadeu, você é militante, software livre, já está há anos batalhando. O que você acha dessa singela e repetitiva problema que a gente tem, que é a adaptação da indústria cultural para sobreviver em relação a um meio que está devassando e virando de cabeça para baixo esse meio? Então, Lobão, eu acho o seguinte, nos anos 70, eu sou jovem de estado de espírito, então me lembro bem que eu botava um discão no meu 3 em 1, pegava, abria a fita cassete, botava lá, gravava, fazia a minha trilha, pegava, tirava um disco, botava outro, e isso não era crime. Eu tinha também uma gravadora, Pineapple Records, que eu fazia DJ com cassete. Quando pinta a rede, Lobão, quando pinta a rede, o que acontece? Essas práticas corriqueiras, comuns, que todo mundo fazia, elas podem ser feitas aos milhões. Mas, espera aí, eu vou fazer uma pequena objeção, vou fazer igual para você. Agora, uma objeção, acho que tenebrosa, porque ninguém vai comprar, em sã consciência, uma cópia, por mais que a gente capriche, né? Do 3 em 1 para o cassete, isso é uma coisa que a gente tem que colocar, porque eu quero falar com o nosso querido Paulo Rosa, que vai ser o homem que vai responder isso. Eu fazia isso também, como você, mas assim, há uma diferença que a comercialização daquele produto que você... Hoje não tem mais necessidade. Não, calma, terceiriza, que seria, no caso, vamos fazer a conexão, do seu toca-fitas Philips para o seu longplay da Gahart. O que você sobrava, o produto daquilo, era uma coisa que você podia ouvir, você pode falar na festiva, você não podia comercializar aqui, porque não tinha quantos valores... Hoje eu baixo na rede sem comercializar. Mas não é isso, o que eu quero concluir é que hoje, a geração de som, por exemplo, o cara lança um disco com a qualidade X, você tem essa mesma qualidade, o vídeo você tem exatamente... Então, isso muda tudo, então não pode dizer, ah, mas naquela época... Então, para esse pequeno detalhe, Paulo Rosa, mente de bronca aí, rapaz, associação brasileira, a BPD, né? O proprietor de disco, o que você acha desse tremendo problema que está surgindo? Olha, eu acho que isso é a grande questão que se discute hoje na indústria do entretenimento, não é só na música. A música veio primeiro porque era o tipo de conteúdo menos protegido, ou seja, mais mais fácil você fazer um download de uma música e manter a qualidade, como você falou, do que de um filme, do que do... Mas com banda larga agora, estamos passando também o nosso... Agora com banda larga agora também esse problema está chegando em outras áreas do entretenimento, como cinema, principalmente, a própria indústria de software, de software proprietário. Eu acho que é o seguinte, a indústria fonográfica, primeiro, no início da era digital, quando o CD se popularizou e quando o uso de computador para reproduzir música se popularizou também, ou seja, é comum você comprar um computador hoje com um gravador de computador e é comum você montar também torres de gravação em gabinetes de computadores, quer dizer, a partir do momento que isso aconteceu, no início aí dos 90 ou... Depois da metade dos 90... Depois da metade dos 90, para ser mais exato, isso ficou muito fácil reproduzir em CD, num primeiro momento, qualquer tipo de música. Pirataria física campeou aqui no Brasil, as condições de desordem urbana favorecem o comércio informal. Também você se lembra, Paulo, que em 98 houve um... acho que um crossover muito grande que foi aquela coisa da Rússia, da troca do dólar, que estava tudo indo muito bem, a indústria estava vendendo milhões, você se lembra, você estava lá e de repente com aquela classe que investiu-se muito na classe CDE, desde o início dos anos 90, não é verdade? Com Cher, Pagode, e ele até reclama muito, disse, pô, mas as gravadoras não estão lidando com o catálogo e tudo mais, então as gravadoras foram pegas de calça curta, no sentido de que estavam investindo muito num setor que foi o mais prejudicado, né? Sem dúvida. Que foi a classe CDE que comprava o fango, a dentadura, todos felizes, que comprava um CDzinho, comprou um CD player também, e aí acabou ficando uma situação muito periclitante dentro do... mas aí vamos estar falando no asfalto. Agora eu quero falar agora assim... Rafa, você lida com conteúdo digital na MTV e tudo mais, o que que você acha dessa situação que é assim, é uma situação que todos nós vivemos assim? É muito complexa, porque é claro que todo mundo é legal baixar, mas e aí como é que a gente pode fazer com a verdadeira produção do entretenimento mesmo, quando precisa ter um retorno, que agora esse retorno não está vindo. Por mais que se demonize e temos muitos problemas seríssimos, graves mesmo, que nós batalhamos há muito tempo, como é que ela... agora a gente precisa que essa indústria sobreviva. Eu quero perguntar isso. Como é que você acha que, do jeito que as coisas estão, a indústria pode continuar sobrevivendo e continuando a nutrir de cultura a nossa sociedade? É uma pergunta que é bem... vai bem no X da questão. E ela é muito atômica, é uma bomba atômica essa pergunta, porque ela fala de uma parada que está mudando tudo, assim, a indústria do entretenimento está mudando muito, mas a gente não pode esquecer que a base da internet é a cópia. Tipo, quando você acessa um site, você não está baixando aquele site para o seu computador, você está copiando aquele arquivo que está lá para o seu computador. Então, uma coisa que agora me veio à cabeça, me desculpa, Rafa, mas eu acho que você é uma pessoa, vai ser a pessoa recomendada para me responder essa pergunta. Isso eu penso, penso assim como uma hipótese, entendeu? Agora pensem bem, será que junto, associado ao conforto, presta atenção na sutileza da pergunta, ao conforto de baixar, associado a esse conforto que o usuário tem, não está somado a ele uma certa revolta, realmente uma revolta com a rádio, com o jabá, com aquela merda que toca no rádio, com as gravadoras fazendo um monte de... Aí você fala assim, ah, então está bom. Eu acho que tem um risco. Eu acho que tem um risco. Somar ao conforto, a uma retaliação. Eu acho que tem um risco aí de você colocar o usuário de internet, que acaba sendo um risco que muita gente acaba correndo, no próprio, agora esse julgamento do Parate Bay que está rolando, o Parate Bay é visto como o cara vai matar o Golias e aquela coisa toda, que é muito perigoso, você coloca como herói... O imaginário da população independente está muito dessa coisa da Golias também. O que na verdade é uma coisa natural de uma nova ferramenta que vem democratizar ao acesso de geral e as outras arquivos. Por isso é que você está me respondendo por portas de travessa que há um fator de retaliação. Por isso mesmo eu quero falar com o Márcio Gonçalves, diretor regional de antipirataria NPA, Movimento Pictures Association, Motion Pictures Association. Márcio, você acha que você... Isso é uma coisa que eu acho que tem um efeito do Racionais MC, que eu acho que aqui no Brasil é essa coisa do Andamusa querer se tornar independente, todos esses fatores. Essa coisa que houve uma revolta... Porque, Paulo, você lembra que quando eu tinha 13, 14 anos eu torcia por selos. Era o Atlântico, Ático, Starks, cada uma representava um determinado tipo de cultura. E isso se dissolveu e eu acho que agora não existe, a princípio, eu estou querendo puxar, uma boa vontade das pessoas, porque as pessoas estão achando que esses caras estão fodendo a gente e a gente também não vai cooperar. Você não acha que este é o ponto gravitacional da situação? Não sei se esse é o ponto principal, eu acho que o que falta, eu acho que o ponto central é a questão de conscientização. A gente não joga lixo na rua porque a gente vai ser preso, porque a gente vai ser punido, vai pagar multa. Mas espera aí, eu estou falando uma coisa assim, será que por excesso de conscientização, entre aspas, ou não? Porque eu acho que tem uma coisa política aí. Não, com certeza, esse componente... Desculpa, Rafa, esse componente eu acho que até existe, mas eu acho que a comodidade ainda é o fator principal, quer dizer, o consumidor quer ter acesso ao produto, só que ele não tem consciência que quando ele está baixando uma música ilegalmente ou comprando um DVD, um CD pirata, ele está deixando de investir na profissão local. Mas é isso que eu estou falando e eu acho que a propaganda original... Fala então, Marcelo. Eu quero dizer, Marcelo Branco, diretor-geral do Campus Party. Essa indústria, Lobão, não vai sobreviver e não deve sobreviver. Qual era o processo? Qual era o processo? Criação, mais matéria-prima, mais um processo industrial pesado e o monopólio da distribuição era o modelo, o único modelo. Os independentes, tu que foi independente muito tempo, tinha que passar por esse processo. Tinha que passar por esse modelo, Lobão. Tem que passar até hoje. E tu tinha uma beira, tu ganhou uma beira. Mas as pessoas acham que não tem que passar, tem que passar até hoje. Hoje não precisa mais, porque não existe, não existe... Deixa eu só contar. Mas você está falando para mim? Não, o que eu digo? Mudou, o cenário mudou. Nós não temos mais matéria-prima envolvida, não temos mais um processo industrial envolvido. Mas quem é que vai dar retorno de grana para essa indústria? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Essa indústria tem que morrer. Essa indústria tem que morrer. Essa indústria fazia cópia e distribuição. Hoje a internet faz cópia e distribuição. Nós temos que pensar no artista e no público. O intermediário, o intermediário e não vamos salvar o intermediário. Nós não podemos salvar o intermediário. Nós temos que pensar no artista e no público. Uma solução para que o artista sobreviva. O artista é uma vítima do modelo anterior, o artista é uma vítima do modelo anterior. A melhor forma de distribuir música não é no CD, é nas redes P2P. Não tem mais o processo. E o Radio Red sabe disso. O teatro mágico sabe disso. O Radio Red lançou um vinil. O pessoal que está me ouvindo sabe. Ninguém está comprando um CD. Eu comprei um CD do Radio Red. Eu comprei um vinil do Radio Red. Eu baixei tudo do Radio Red. Como é que a indústria intermediária que não copia e não distribui, ela vai querer ganhar a mesma coisa da mesma forma que o modelo anterior. Não existe uma cópia de distribuição. Peraí, eu quero sempre com a tua preocupação. Eu sou um intermediário. Essa indústria tem que morrer. É uma indústria do passado. Para tudo. Vamos parar tudo. Camila de Mendes, advogada especialista em crime na internet. Por favor, a palavra é sua. Bom, eu entendo que o autor tem que ter direito sobre sua obra. Seja através da internet, seja por meio eletrônico, no mundo virtual, no mundo físico, seja lá que fora nós for. Você me deve vender para gravadora sua obra? Não. Mas olha só, você está confundindo as discussões. Uma coisa é indústria, lucro e tal. Outra coisa é o direito do autor puro sobre sua obra. Isso eu acho que ele tem que ter. A senhora conhece alguma obra de intelectual? Ou seja, a música ou o livro que é protegida como se protege o terreno? Então, o autor nunca teve direito sobre sua obra. A obra intelectual é protegida na esfera do direito moral e na esfera do direito material. Não, eu perguntei o seguinte, por que será que nenhuma obra intelectual, nenhuma ideia, o autor tem o direito como você tem de um terreno que era do seu tataravô? Porque a lei trata com os bens homens. Por que será? Vocês já pensaram nisso? A lei trata com os bens homens. Porque o bem é subjetivo, né? Porque o bem é subjetivo, né? Não, porque o bem é subjetivo, é um bem comum. A internet vai devolver o dinheiro para o autor. Everybody, clap your hands, vamos ficar falando sincronicidade. Por favor. Desculpa. Posso terminar? Porque é o seguinte, como é que a indústria cultural se montou? Ela, primeiro, no renascimento, não existia a importância da autoria. Isso não quer dizer que não existe a verdade histórica. Você estava falando do renascimento lá, nos quatrocentos? Aí, o que que aconteceu? Foi lá criada a figura do autor, que foi fundamental para montar uma indústria cultural para precificar produtos. Sabe o que que está acontecendo hoje? A rede, ela, ela, nós estamos vivendo um momento assim. Computador é uma máquina de copiar. Um computador ligado a um outro computador numa rede de banda larga é uma máquina de copiar em altíssima velocidade. Estamos vivendo uma esquizofrenia. 22 milhões de pessoas usam o BitTorrent. Mas isso não é o problema. Eu vou até fazer uma pergunta. Ou seja, em relação ao... Ou para-se a expansão da rede ou você... Não, nós estamos fugindo. É que o tema não tem como... Isso é o seguinte, Paulo, 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 volta ao tempo. Pera aí, vamos voltar a bola. Eu acho que é o seguinte, todas as previsões que se fizeram há oito, nove anos atrás, em 2000, previu-se que o CD ia chegar. Em 2006, era inexistente. E a verdade é que o CD ainda representa 80% do que faturam as companhias de música. Os restantes 20%, estou dizendo em escala mundial. Sim, claro. Porque no Brasil a taxa melhor fica na casa dos 12%. O resto é a receita digital, que vem da internet e vem da telefonia móvel. Com a convergência da telefonia móvel, das redes de terceira geração, internet e telefonia móvel vai se transformar na mesma coisa. Então, o Brasil vai passar, a partir do momento que o parque industrial de telefones celulares passar a ser telefones de terceira geração, o Brasil vai passar de hoje aproximadamente 40 milhões de usuários de internet para 150 milhões de usuários de internet quando os celulares operarem como computador. A questão principal é a seguinte, ninguém é contra internet na indústria, ninguém é contra os downloads, ninguém é contra as novas tecnologias. O que se precisa buscar na ótica da indústria, na ótica dos autores e na ótica dos artistas é uma maneira de trabalhar, de fazer essa indústria voltar a crescer dentro desse ambiente digital. Esta é a grande questão. Não é que a indústria vai morrer, não é que a indústria vai deixar de existir, ela está se transformando e vai sobreviver. Olha só uma questão, para a indústria mudar e para a indústria se reinventar, como todas as indústrias eu acredito que vão precisar se reinventar, porque a internet é uma ferramenta inédita na história da humanidade, nunca na história da humanidade tiveram tantas pessoas lendo, criando, trocando ideias, trocando informações, enfim. É um monstro que a gente começou agora a tatear, a explorar, a ver como que vai ser o mundo depois que a internet esteja realmente sendo utilizada com seu potencial completo. Mas, a questão é que neste momento, a gente não sabe, a gente não sabe para onde que vai, assim, a gente não sabe... Mas, desde a gente, cabe ele a nós, vou passar para o Márcio... Não, eu tenho que dar o break. Depois eu passo a bola para você. Vamos para o break agora. A gente tinha que ter, acho que para começar, um norteamento ético de comum acordo para todo mundo. Vai dar largada? Vamos começar? As regras são essas. Escrevam, telefone, ligue, ligue, lê. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau, tchau.